Fala! Fala com a paluna! É livre hein mano? Olha. Trama nos menores da Oeste. Rossa Nostralha da Norte. Toma dos pés da zona leste, toma dos pés da zona leste, toma dos pés da zona leste. Toma dos pés da zona leste, toma dos pés. Não tem nada. Fala com a paluna, tá isso? É muito grande. Fala com a paluna, tá isso? Fala com a paluna. Fala com a paluna! O que é isso? Fala, cara. Ha, gostou doce? Sim, gostei.